Olá meus amados, hoje é dia 21 de julho e é com alegria que nós perseveramos aqui no nosso diário da misericórdia com Santa Faustina, este livro lindo que Santa Faustina deixou escrito para nós, hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 815 Jesus, o meu amor, fez-me compreender hoje o quanto me ama, embora haja um tão grande abismo entre nós criador e criatura, no entanto, de certa forma, existe como que igualdade o amor preenche esse abismo, ele mesmo se rebaixa até mim e me faz capaz de conviver com ele mergulhei nele como que me perdendo por completo, no entanto, sob a influência do seu olhar amoroso a minha alma auriu força e vigor, consciência de que ama e é amada de maneira especial sabendo que o poderoso a defende de uma tal oração, embora breve, a alma tira muito proveito nem horas inteiras de oração comum, dão à alma a luz que lhe dá um breve momento de oração elevada olha só, Santa Faustina teve um encontro de oração elevada com Jesus e foi assim, para ela foi um breve momento mas foi tão profundo que marcou a sua alma e foi tão profundo que ela compara esse momento de graça em relação a várias horas de oração sem esse encontro então ela diz assim, nem horas inteiras de oração comum dão à alma a luz que lhe dá um breve momento de oração elevada e isso, gente, não é algo exclusivo de Santa Faustina isso é para mim, é para você é para qualquer momento do dia esteja você aonde você estiver que você incline a sua cabeça, feche os seus olhos e por segundos você se conecte com Jesus tão profundamente que aquilo talvez valha mais do que horas e horas de oração comum e você pode fazer isso no teu trabalho numa fila de espera cuidando de um idoso, cuidando de uma criança aonde você estiver são momentos íntimos da alma com Jesus é a comunhão espiritual que você pode fazer em qualquer horário em qualquer lugar porque Jesus está conosco sempre nós somos habitados pela Santíssima Trindade Ele está comigo sempre sou eu que não estou sempre com Ele mas se eu tiver em algum momento do meu dia condições de estar ali por um minuto um minuto, gente o que é um minuto? dois? mas fechar os meus olhos olhar para dentro de mim e falar Jesus eu sei que você está sempre comigo e agora eu também quero estar contigo e fazer o seu momento de união com Jesus imagina que coisa mais linda Santa Faustina nos diz que isso vale mais do que horas e horas de oração comum busquemos isso busquemos essa intimidade com Jesus dentro da nossa alma Jesus eu confio em vós Deus 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 Deus